As empresas estão sempre em constante processo de mudanças, aliás, estão mudando como sempre mudaram, mas provavelmente você já percebeu que agora as mudanças não só acontecem de maneira muito mais rápida, mas também com alterações muito mais profundas na empresa. Isso é natural, porque hoje a empresa ficar parada mostra que ela pode estar prestes a entrar em um processo de decadência, se é que já não está nele. Mercado reduzindo, perda de clientes, perda de mão de obra especializada, dificuldade de obter crédito e assim por diante. A maneira de jogar o jogo empresarial, que antigamente podemos dizer que era muito mais fácil de jogar, porque se as regras não eram definidas, ao menos demoravam mais para mudar, mudou e estão mudando com muita rapidez. O que era previsível ontem, hoje já não é mais. Regras de ontem não são mais utilizadas hoje. E os gestores, que são os profissionais que vão administrar esse jogo pelo lado da empresa, devem estar preparados para jogar de acordo com as novas regras. O protecionismo a determinados produtos, coisa mais ou menos como há algum tempo era feito, e o produto está acabando. Isso faz com que a competição se torne acerrada, saindo do quintal de casa e indo para o mundo globalizado. Outra mudança que está ocorrendo é que as empresas hoje percebem que é preciso, em primeiro lugar, pensar na satisfação do cliente e não mais dar atenção à produção, como ocorria antigamente. Hoje não é mais possível a empresa desenvolver um produto que ela, a empresa considerava útil e necessário para só depois pensar como fazer para vendê-lo. Hoje, a satisfação das necessidades e desejos do consumidor, objetivas ou subjetivas, vem em primeiro lugar. Depois sim, a criação do produto ou do serviço. O que hoje influencia o consumidor no seu desejo de compra é muito menos o preço do produto ou do serviço e muito mais o seu estilo de vida, o seu gosto pessoal, a qualidade desejada por ele. E as empresas devem atender a isso e não mais produzir e depois tentar impingir o produto ao mercado. Outra tendência que vai se tornando uma realidade cada vez mais forte é o das fusões e aquisições, fazendo com que a mudança na cultura da empresa aconteça de maneira brusca, muito rápida, tornando a empresa mais enxuta, mais focalizada no consumidor e mais descentralizada, mas também mais difícil de ser administrada. Tudo isso tem reflexos na forma de atuação do gestor. Hoje ele deve ser muito mais um homem de negócios do que um especialista em administração, em finanças ou em marketing. Hoje ele é principalmente um negociador e um empreendedor dentro de sua empresa. Então é preciso que o gestor esteja preparado para absorver essas mudanças, se deseja fazer de sua empresa uma vencedora no jogo do mercado. Precisa de uma visão mais generalista, porque não é possível que o gestor de finanças, por exemplo, veja a empresa como se fosse um banco, enquanto o gestor da produção vê a empresa como se fosse uma oficina. No momento em que a geração Y está chegando ao mercado, ou até ocupando funções de destaque dentro das empresas, o gestor não pode continuar utilizando um estilo autocrático, centralizador de liderança, ao mesmo tempo em que demonstra pouca confiança na delegação e pouco controle sobre os resultados. Também não pode ser um gestor que dá toda importância às questões do dia a dia apenas e se detém pouco sobre as questões mais estratégicas de longo prazo. Assim, ele estará preparado para enfrentar as novas condições e os novos desafios do mercado e as novas exigências das empresas. Música 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 Música